Olá pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês estejam todos bem. Bom gente, o vídeo de hoje tá, vou estar arrumando aqui a casa, né? Então eu espero que vocês gostem, até não arrumar não, né? O que eu fiz, o que eu fiz, o que eu apareci aqui, tá bom? Estou fazendo para vocês, tá bom? Estou gravando, porque vocês sabem, né? Que faxinei a casa ontem, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? O que eu apareci aqui, vou gravar tudo para vocês, tá? Então eu espero que vocês estejam bem. Aqui está caindo uma chuvinha, tá? Acordei hoje com a chuva, graças a Deus, né? Para refrescar, porque ontem, como eu falei, né? Nem choveu não, ficou ventando, caiu só um chuvisquinho que nem moeu a terra, né? Agora hoje não, mas eu chovei ano mesmo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Já deixe seu like aí, compartilhe com os amigos para você estar me ajudando, tá bom? E vamos embora lá para o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aqui tá o feijão, tá bom? E aqui a batata, abóbora, aqui o feijão, aqui tá o arroz, tá quase secando já, fritei os empanados aqui, tá bom? Aqui tá o feijão, e aqui tá a abóbora, tá escuro assim porque a abóbora quase queimou, gente, tá bom? Então essa vai ser a nossa janta. E o suquinho que eu acabei de fazer aqui, tá? De abacaxi, tá? Da fruta mesmo, tá bom? Então vamos jantar aqui, tá? Então, pessoal, essa vai ser minha janta, tá bom? Bem simples mesmo, tá? Só tá eu e a Pérola aqui, tá bom? Vou jantar aqui, dar a janta pra elas também, tá? E colocar ela pra dormir que ela tá ficando enjoadinha, tá bom? Fiz um suquinho como eu mostrei pra vocês aí, tá? Então vou jantar aqui, vamos jantar, gente? Comida pra vocês também a jantar, tá? Então bora lá comigo. Então, pessoal, já vou encerrar o vídeo, tá? Tô aqui na cama, minha casa até encharam que eu tô morrendo de sono, tá bom? Já jantamos, já fiz suquinho, tá? Já tem algum tempo. Eu ia dobrar as roupas aqui, né? Da mala, mas vou fazer só amanhã, gente, que eu tô muito cansada, nossa. Tô cansada de morrer de sono aqui, tô quase muito sentada aqui, mas esse foi o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se já gostou, deixe seu like e também compartilhe com os amigos que parecem me ajudando e até o próximo vídeo, se Deus quiser.